E agora nós vamos falar sobre Outubro Rosa, porque com ele chegaram as campanhas, né? Pois é, o mês de prevenção para o câncer de mama está no calendário nacional. E a Santa Casa de Mauá deu início à arrecadação de lenços para mulheres com câncer. Saiba mais! Então, a campanha Outubro Rosa na Santa Casa, a gente faz todos os anos tradicionalmente, também colocamos a iluminação rosa como tem sido tradicional nessa época. E esse ano a gente vem com uma campanha um pouco diferente. Além do esclarecimento, além das palestras e das coisas que a gente costuma fazer nessa época de prevenção do câncer de mama, a gente vai ter uma campanha de arrecadação de lenços para as mulheres que estão passando por esse problema e que podem ter, então, em questão da químio, em questão do tratamento, a perda de cabelos, então a gente vai arrecadar lenços para distribuir para essas mulheres. Essa arrecadação vai ser feita aqui na Santa Casa e nas instalações da Santa Casa. No ambulatório 1, no ambulatório 2, na própria Santa Casa e lá na policlínica do plano de saúde também. A nossa meta é pelo menos arrumar mil lenços. A distribuição será feita através daquelas pessoas que estão em tratamento dentro da própria Santa Casa. Muito interessante essa medida. Então, dois lenços aí para a Santa Casa de Mauá. Obrigado. Obrigado.